Você acha que os preços dos alimentos nos supermercados brasileiros são baixos? Ou na tua visão são preços altos? Então comenta aí o nome do supermercado mais próximo da tua casa ou da tua cidade E vamos ter uma discussão saudável sobre os preços dos alimentos Ultimamente os preços dos alimentos pararam mesmo muito por motivo de inflação no mercado Do jeito que eu falei parece que sou alguém que entende muito de política econômica Mas não entendo porcaria nenhuma, sou leigo como uma porta Então o vídeo de hoje é sobre essa senhora aí Ela é cubana, filha dela é cubana A filha dela foi primeiro no Brasil Depois ela também foi E agora ela tá a realizar o sonho dela Que é fazer compras Já que na Cuba, né, por ser comunista então Pronto, vocês sabem como é que funciona o comunismo E não vou ficar aqui a explicar sobre isso Se você não é inscrito, se inscreve no canal Torne-se um Clayton Clayton E salve-se as pessoas que estão inscritas aqui nesse canal E se você já é um inscrito, deixa o like primeiro no vídeo E salve Clayton Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Você já sabe como é esse canal Esse canal aqui é único Mas o único canal mesmo do YouTube Que é sem mais Que, que, que 3, 2, 1 E play Quantas coisas você comprou? Deus, bendito Nunca vi um paquete de pagamita em Cuba Oi, gente Olha com quem eu tô Vamos Olá Caminha para o mercado Vamos ao mercado Fazer a compra Hoje ela que fez a lista, gente Ela fez a lista da compra E vamos ir comprando a ver Pra ela aprender como que são os valores aqui Entender um pouco melhor Sabe, porque o valor do dinheiro no Brasil é bem diferente de Cuba Então ela tem que entender isso pra poder depois... Diferente de outros países também Então vamos lá Acompanha a gente Fica no vídeo até o final Tá bom? Ah, ela... Olá, que tal, minha gente? Tudo bem com você? Sim, ela é aquela jovem que tem o pai dela Que tem um problema da lombar E é Olha as articulações todas também Ela tá fazendo... O pai dela tá fazendo fisioterapia e tal E é Eu sou Lulu, la cubana E hoje estou aqui com vocês Para um vídeo no mercado com minha mãe Dessa vez Não é a primeira impressão Porque a gente já foi mais vezes Mas hoje eu vou levar ela A fazer uma compra maior Ela tá fazendo a lista E ela vai fazer a compra Ah, o YouTube tá a pagar bem Tirando dúvida E se você quer acompanhar esse vídeo Só fica até o final Se gosta, lembra de deixar seu like Se inscrever se ainda não é inscrito Vou deixar o like Pode deixar Você acha que vai gostar? Comprão Agora sim Agora sim Tá frio Não, eu vou falar espanhol mesmo Que excelente Vocês ficam aí Não vou legendar também A mami pegando o carrinho do mercado Tô pegando o carrinho do supermercado Agora falta encher ele Olá senhorita Tá se complicar com o carinho Não, não vou falar mais isso Tá parecendo muito E é chinofóbico Coca-Cola O litrão de Coca-Cola Meu Deus Não faz isso comigo Não faz isso Não, não Olha, eu tô muito tempo Sem comprar litrão Muito tempo mesmo Para a digestão Para a digestão Que em Cuba Não aparece muito O refresco De limão De limão E de coca Tampouco Porque custa O refresco Cuesta 400 e 500 pesos Um pouco Mas quanto é que a gente despesou? Meu senhor Aqui em Angola Vou ouvir falar já Esse é por aí 5 mil Os cubanos Comeram bastante arroz A gente precisa Pelo menos Dois pacotes De 5 quilos de arroz Todos os países pobres Compram muito arroz Comer muito arroz Em a bodega Nos vendiam 5 libras por Persona De arroz Para o mês O resto Tivemos que comprar No mercado Que costava 70, 80 pesos Uma libra de arroz O grão de arroz Oscilava por 260 pesos Fuera de De la bodega Que nos vendiam Nosotros O arroz Por Por La libreta A Cuba A Cuba Lixo O mesmo tipo Açúcar Açúcar Lá para comprar O açúcar Não podia ser A vontade Tinha que ser Açúcar Que vendia Na loja Que era Limitado Aqui é um sistema Quebrado E aqui Ela pode Comprar Um pacote Quatro libras De açúcar Por persona Quanto? Quatro Quatro libras Seriam dois quilos Por pessoa Para cada mês Por pessoa Dois quilos No mês De açúcar É pouco É pouco Tem umas pipoca. E aí o contrabando eu ganha, né? Pai muito dinheiro. Mami, a palomita. Como é em Cuba? Como comprar a palomita? Palomita? Que palomita? Em Cuba não tem palomita. Nunca vi um paquete de palomita em Cuba. As vendem, mas em MLC. Deve ser, mas nunca as vi em onde eu vivo. Em Havana é onde aparecem. Mãe, para a gente entender como comprar. Eu comprei aqui a palomita de 100. Para ver o mercado inteiro. Temos que ir para os corredores. Sobe até o final. Entendeu? Entendi. Mas não vejo a necessidade de alguém que compra muito milho de pipoca. Sim, sim. Vendem pipoca. Pode comprar pipoca 2. Xiii! A palomita de 4 litros custava 500 milho de pipoca. Ah! Eu vi umas pessoas aí nos comentários dos meus vídeos. A falarem. Ah não! A Cuba está melhor que Angola! Seu angolano! Vejam só! Tipo, aqui nós conseguimos comprar pipoca. E assim vamos gente. Aqui tipo, qualquer pessoa que tem salário mínimo pode ir no supermercado fazer compras. Tem detergente assim? Com detergente? Sim. Na Cuba não. Às vezes com água só. Com água só. Olha só! Ela nem podia comprar detergente. Aqui ao ano nós compramos o que nós quisermos. Quando você podia comprar Em a tienda em dólares Aí vamos Olha, esponja, afaga o esponja Vamos retroceder Como que está sendo a compra? Uma super compra que estamos fazendo Não, imagina Maravilha É a tabla como uma super compra Tipo assim, aqui em Angola Alguém que vai no armazen Compram muitas coisas Muitas Isso é uma família que tem por aí Cinco pessoas Olha a pessoa E o seu salário era quanto? Ah, que Angola está comparando com a Cuba E agora Eu posso comprar Eu posso comprar Aceite de oliva Olha só Em dólares custava Quase 20 dólares Um litro de azeite 10 dólares 11 dólares Depende do tipo de azeite de oliva que for O sistema político daqui É uma mistura de comunismo Com azeite de oliva Que a gente usa Principalmente para saladas Com capitalismo Então tem um aceito de oliva Mãe Sabe qual vai escolher? Não É? É que Por isso que não compensa, né? Porque... Tem muitas opções Tem muitas opções Como vem de Espanha Da madre patria A parte de minha mãe É a que demora muito para escolher Fico olhando O que será que vou pegar? Qual compensa mais? Eu anoto os preços Para saber Quais são os preços Para compará-los Com o que eu gastava em Cuba Mas... Que vai estar comprando Eu nunca podia fazer Para nada Porque... Ela está emocionada Ela está emocionada Eu não vou chorar maminha Por que choras? Não, 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 não Não, 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 não Não, ela também fez feio, maldade, né? Tipo Imagina, ela logo que viu a mãe dela chorar Ela pegou a câmera, tipo Na cara dela já Meu Deus Eu não gostaria de viver com uma pessoa Que faz vídeo Desse tipo assim Eu ia me sentir muito incomodado Meu pai Meu Deus Esse é o momento que ela está emocionada Ela fica emocionada E a gente parou Tente acalmar ela Quando eu morava Era bem difícil Ela devia ter parado de gravar faz tempo Tipo, vou gravar aqui Uma reação da minha mãe Depois no título vou colocar Minha mãe se emociona na Cuba Tipo assim, eu entendo que ser youtuber é difícil Tipo, ao invés de você ter que ultrapassar Certas linhas também Eu também não sou burro Mas É uma coisa que eu faria Não, não faria Porque eu respeito as pessoas Tipo, mas também já sendo aqui Tipo, a mãe dela também faz parte do conteúdo Ela faz com o conteúdo Ajuda também lá no conteúdo Então, tá tudo safe É uma família de criadores de conteúdo Então É pá, é o canal que tá gerando rendas, né? Pra proporcionar vida boa também Tipo, eu não sei se ela só trabalha mesmo com o YouTube Mas Pelo que eu vi no vídeo dela passado A família toda Contribui na criação de conteúdo Então, já Cadu sabe de si E esse aqui é caríssimo Ó E agora, mãe? Bom, desde que se puxou a moneda Em dólares Não, não Não é podido Caríssimo? São caríssimo Ontem eu usava uma garrafa de shampoo Mais ou menos Agora Que eu agora não sei muito bem 7... 8 dólares 7 ou 8 dólares E um condicionador Um condicionador? 9 dólares, 10 dólares Mas era uma marca ruim Sim Desde que estou em Brasil Mira meu cabelo De nível Já fez a propaganda Comprar teu shampoo aqui E melhorarás teu cabelo Vamos comprar um pouco de Coisas, de massas Minha mãe gosta de fazer sopa Então Ela quer cabelo De ano Macarrão 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 que eu vou fazer Esparguete Não 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 comprar Que elas vendem A 350 pesos Um paquete De 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 100 gramas Um paquete De espaguete Vou traduzir pra vocês A galera come Um pacote Cara, você não dá compra Agora eu vou dar a entrega Por mal Del carrito A minha filha Porque Está muito cargado E pesado demasiado Agora eu vou dar o livro É louco Então Ela vai levar Desde agora em adelante Nunca rirão daqui Se você faz Essa porcaria Você vai cair Com tudo mesmo Garoto Oh 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 Estou costando 60 pesos, 90, 80, segundo o tamanho, só que é um caramelo assim, 90, 80 pesos. Alguém sabe? Deixe nos comentários que a gente não está sabendo o que é esse. Esse deve ser palmito. Eu quero saber o que é esse. Nunca o he visto. É só ler aí. O que é isso? Bananinha cristalizada. Claro. Nunca comi. Acho que deve ser banana frita, alguma coisa assim. Melancia. Linda a planta. Mas não é melancia mesmo, não é? Não falei à toa, não é? Não vou comprar um leite. O que mais me assombrou da leite é que em Cuba, bueno, pero la leite em Cuba, você la compra e se não la hierve enseguida, se echa a perder. O que me maravilha da leite daqui é que você lhe dura a quantidade e não se echa a perder. Ela está aí olhando os preços, entendendo, vendo as opções, né? O que é a perder? E vai a compra, gente? É bastante, hein? Não, fez bastante compras aí mesmo. O gostinho da pão da areia, rapaz. não vai me dizer que não comprava pão também na cuba como fala a mira calma, até para pedir que ela não comprava também graças a Deus podemos comprar quase tudo por é muita compra comparado com o que comprou em cuba sem embargo, olha aqui quantas coisas comprado tipo assim isso ainda continua a ser muito para quem não tem nada e... terminamos com a compra de hoje é isso ai gente, estamos esperando o uber para levar a compra para casa ai está feliz e o tanto que compramos é parte da experiência do valor do dinheiro porque realmente uma compra que não ultrapassou R$ 700,00 e ela ficou bem surpresa porque é muita coisa não, realmente é muita coisa mesmo tipo se fosse aqui em Angola acredito que isso iria já que tipo essa compra seria R$ 50.000 mais barato porque aqui é um pouquinho caro mas... ai... o que acharam? gostaram do vídeo? beijos beijos pego o freestyle do pai eu acho que eu não estou bem na cabeça os vídeos dela tipo assim, durante esse vídeo uma coisa que me incomodou muito quando ela tipo ah... pegar o... né? o que tipo assim tipo... tá sempre assim é sempre assim tipo... sempre que ela aparecia era sempre assim isso tipo... tava a me incomodar um pouco mas assim... isso é só eu sabe... também as vezes não... não bato muito bem na cabeça então... comenta aqui se na tua cidade os preços de supermercados são baixos se são altos aqui os preços nos supermercados não são altos mas só que são um problema pouca gente vai pra lá porque parece que dá a impressão de que é muito caro aqui tem praças muitas praças mesmo o famoso mercado livre no Brasil então as pessoas preferem ir pra lá pensando tipo... não lá é mais barato yeah também tem a cena de que tipo na praça você dá tipo algo que custa 150 você pode falar só tem 100 e a pessoa aceita porque tem que vender tudo no mesmo dia não pode ficar pro outro dia porque senão talvez há alimentos que estragam então não pode passar a noite então ela precisa vender já a pessoa então faz preços relativamente baixos que não acontece no supermercado então... praças, armazéns as pessoas frequentam muito armazéns tipo aqui Angola tem muitos armazéns mesmo e a maioria dos armazéns são tipo dos iritreus libaneses não tem Angola nunca tem armazéns e nos armazéns onde vendem assim as coisas a grosso tipo sacos de arroz assim grande pronto não vou falar sobre isso senão vou começar a lacrimejer trolei é mentira não vou lacrimejer porcaria nenhuma tipo eu cresci assim cresci assim tipo vendo essa realidade cresci assim pra mim não é assim tipo a extrema pobreza não sei que não tipo estamos a viver de forma normal nunca passei necessidade nunca tipo já passei mas era na época tipo que Angola estava a sair agora de uma guerra e tal então todos os angolanos estavam mal todos todos mas né depois daquilo nunca mais passei necessidade meus pais sempre trabalharam para que eu não passasse e aqui Angola tipo pessoas que tem o salário base do estado conseguem fazer alguma coisa conseguem sustentar a família e é só que há famílias que são muito numerosas mas não tem essa aquilo passar fome não sei o que não não é isso então a Cuba está mesmo mal tipo tá e já isso é nítido e eu nunca pensei que eu ia encontrar tipo um país que está pior do que Angola tá e a Cuba se superou nessa parte e é esse vídeo tá ficando pessoal tchauzinho muito obrigado por assistir o vídeo de aqui fiquem bem e tchau trolei tchau 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 tchau